Yeah! Lá, cê for sai! Represento for my game! Anduclein! Let's show! Pum! Mg de Mulder Gangsta! 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 Que nunca opresceu! Cresceu, agresseu! Pô, fucking sabe que eu cá compressei! Police! Qui moune ka fou un javé? Qui a pété pota ou pas dans le cadre mieux qu'à rêver? Police! Qui moune ka fou 11 ans, 200, 300, 4 ans, 5 ans, la jolle? Police! Qui moune ka pas les mâles? Qui moune ka pas les trop? Qui moune ka enfancei? Garde des trop robocop? Police! Qui moune soute en vie battre à contre battre? Fait yo rayé point plate? Mme de fucking bombo clap? Police! Qui moune ka fou soute la haine? Qui ricoplisse vers le fenne? En plus de 50 sont pour le benne? Police! Qui moune ki papa yo? Qui moune ki metta yo? Sankozi, fuck you! Police! Qui moune ki skené au boss? Balox, ki foup le boss? Jusqu'à temps que y'a pas téni fosse! Police! Qui moune ki angoisse me pour jouer shit? Compré non t'es issue, c'est la bite? Mais l'esprit là c'est nos limites! Police! Qui moune ka prenez pour Texas? Qu'est-ce qu'on gère? Pas si monté en grade? Deignez-moi la even inspecteur! Police! C'est des gros victimes depuis la C2 Pour fangir y'ont décidé de porter l'uniforme bleu! Police! Qui moune ka provoqué k'a choqué? Qui tellement content les lajol fais sans y'o ka coquet? Police! Qui moune ki ni on black, on gonne ou matraque? Qui t'es témoin de macaque? Qui t'es témoin de sale black? Police! Qui moune ki sans scrupule? Les gros crapules? Les torticots k'a processé k'a prend pilule? Police! Qui moune ki toujou k'avigne? Les toubi t'es j'affine les j'annis victime les y'o j'a pété carabine? Police! Qui moune ki complice suffice? Complice 666 Sa pa yo ki chui Malcolm X? Police! Qui moune ki t'stire si y'on gêne sans défonce? Les rivi a la bar k'a plait des légitimes défonce? Police! Qui moune ki compone kan te ka y collaboré? Kan te ka y coopéré? Sa pa yo jou espéré? Police! Qui moune ki s'est des grosses chochottes? K'a pétaillé depuis y'o tant d'gonjottes? Police! Qui moune ki toujou s'y enquête? On prend de bolette k'a flex à dans des fogonettes? Police! Qui moune ki piché l'acrymogène si on s'en combine et s'en gêne? Police! Qui moune ki t'stit nou mette nou a teko? Pas si on veut des negros? A dans ou fucking merko? Police! Qui moune ki m'a démoué on a en sortie? Landi, Gwada City, vitesse, civile gentil? Police! Qu'y moune ki moune a fait ? Tanté vènere? Pas sa son révolutionnaire qu'au Black Panther? Police! Qui moune ki t'a vêt contrôler les sèque les? Dommage pa yo, de toute partie a foller? Police! Qu'y moune ki moune a bonna, Obanto ka o koner, kan agi k'o né barbaaaah Police! Qui moune ki vêt? Jouwe le costo, s'agrypati en texto, il y kou presto Police! Qui moune ki tombe si dè go mal tègle? O tempo que eles compreendem, no detalhe, foi BING BING Quem é que eu cheguei, eu vou desbarrê-te ailleurs Quem me deixou passar para fumar todo o comissário Quem é que eu morro de depósitos Quando perguntar as perguntas, pode falar em sua versão Quem é que eu estou a lato, moto, scooter Joui polícia em helicópter Quem é que eu compreende quando eles trabalham Eles são batidos em petio, como a mamãe Polícia, chutez, ué, 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 ué E negro, chutez, chutez, chutez Quem é que tem problema psicológico Quem é que eu fico, asile ou a clinic, porque eles são de gos alcooliques Polícia, eu estou a sermentado, de onde eu vou a barra para salvar a boca Quem é que eu fico, que eu fico, que eu fico, que eu fico Polícia, eu não há comportamento bestial Compre o cair, uniforme, eu sei um gilé barba Polícia, o máximo de cor cul Quando eu não há patrúl, eu fico, eu mesmo que eu vou pôr que Polícia, todos eles são flippos, mas bonnes Quem é que eu fico, que eu fico, que eu fico, que eu fico Polícia, eu não há droga, tem matriquil CRS, lá, bac, pesa and fuck that Polícia, quem é que menace, quem é que discute, sefried, se��, este boga em plenso Polícia, assassinos, abim, le tö B照 de malha que o chien, anti-focond Polícia, 먼ADE BAB Não esqueça que ele tem que abrir o fogo Não esqueça que ele tem que abrir o fogo